Música O que vocês estão procurando? Mordão, perdeu um parafuso Normal, né? Você não perde um parafuso não, Mordão Pô, vamos ajudar o cara a achar o parafuso? Olha onde estava, deixa eu ver Deixa eu ver o que ele estava procurando Ele estava irritado já Uma puga isso aí, meu Eu achei Borjão, você não perde a cabeça Porque está grudado Não vai perder agora Ei, vai para lá com essa bicicleta, vagabundo Ei, quer fazer umas merda? Quer fazer umas merda? Vai dar um rolê com essa bicicletinha Eu vou mesmo Vai lá no mercado pra Naila, entra dentro do mercado, pode ser? Eu entro Então vai Ixi, ixi Oh, ladrão Oh, dói de peixe Vamos dar um rolêzão de minibike, família Vamos lá, família, vamos dar um rolêzão de minibike Vamos dar um rolêzão Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vou entrar dentro do mercado com a bike Olha, pega, opa Ai, 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 ai Passar reto aqui primeiro, né? Vou dar uma olhada pra ver se não tem segurança Vou voltar, né? Vamos ver Vou entrar aqui dentro do mercado, família Vou entrar dentro do mercado, vou dar uma volta Olha, cachorro Ui, cara que tá batendo um cachorro Vou voltar pra esse tio Opa, tio Só tranquilidade Perguntar se ele conhece o Borjão Vou entrar dentro da farmácia primeiro Ah, porta Foi pro mercado, meu Foi pro mercado Essa GoPro tá caindo da cabeça, família Ah, não vou entrar dentro do mercado nem pro dentro Vou entrar aí na farmácia primeiro Opa, tia Perguntar se conhece o Borjão Conhece? Sabe onde ele fica? Onde fica ele? Ah, na esquerda? Um, vamos lá Deixa eu dar uma volta aqui Com a minha bike Desculpa, moça Obrigado Perguntar pra todo mundo Vocês conhecem o Borjão, né? Pra ter um assunto pra falar Ó, vou entrar dentro do mercado Opa Opa, sabe meu nome, mulher Oi Ih, vou botar minha bicicleta aqui Eu vou botar minha bicicleta aqui, ó Deixa eu dar um rolezão com a minha bicicleta, tio Preconceito com a minha bicicleta, pai Deixa eu dar um rolezão E Tá com preconceito com a minha bicicleta, tio Ó, foi Ó, ó Ela só não tem freio Acabou o freio Acabou o freio da minha bicicleta Ah Pô, melhor Vou erguer um pouquinho a GoPro aqui, ó Pra pegar mais Só tem que ver porque tem um carinha ali Que é segurança Tem que esperar aí se afastar Eu entro lá dentro A bicicleta Vambora Não tá lá dentro de bicicleta Opa Tem lugar pra estacionar minha bike? Tem lugar pra estacionar? Ixi, ó o tio lá Tio complicando minha vida Vai pra casa folgadinho Vai pra casa folgadinho Sai, bora Gente, ardei Vamos dar uma fuga de bicicleta Vou vazar, né? Uhul Vou entrar naquele estoque ali Ó o freio que grita Tá isso, fora Vai pra casa folgadinho Ah, me respeita, tio Tem inveja porque eu tenho uma bike melhor que a sua E a gente vai entrar lá dentro Vou perguntar se eles conhecem o Borjão Opa, rapaziada Rapaziada, a batata Só na tranquilidade Eu mesmo Sério? É, ele te conhece Quem que tá aí? Tá gravando aí? Aham É, tá no salveio Maravilha no YouTube, né? Claro Ah, no mínimo Quem que é? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Hã? Quem que tá aí? Aqui tá só eu Os meninos Tão lá de sair Lá de sair Lá de caminhão Ah Que lá, teu amigo lá? Saiu o caminhão não Eles tão lá abastecendo Ah, pode querer Nossa, mas não dá pra ir até lá Só de giro, hein? Fazendo o nome de giro Só de giro, né? Dando uns rolês aqui de minibike Beleza? Tem que ser, né? Não dá Não dá pra ir até lá o final, não? Na bomba Quem manda você tem que se aventurar Então, então, já menos Então, então Deixa eu ver Vou dar um rolês aqui pra me ligar lá Colar de bike aqui Opa, ó Ixi Quero entrar lá dentro, cara Vou falar que eu errei o caminho Quando eu passar ali Vou passar aqui Vou falar que eu errei o caminho Eita, pega Errei o caminho, moço Foi mal Errei o caminho Ai, eu só não vou até lá Por causa que... Vambora, né? Deixa eu arder, mano Ó, claro, mano Ó, como é que eu dou o nome aí? Ô, tamo junto, mano É nóis Vambora, vamos vazar, família Meu, você tá vindo um carro aqui, ó Passa por cima de mim Ele acha que é o quê, pai? Que eu não vou entrar dentro dos mercados Deixa eu achar mais um busso aí, velho Vou entrar dentro de uma casa agora Só de raiva Mandar um pião, né? De bicicleta Vambora Vambora, família Vamos deixar arder Vamos deixar arder Ixi, a igreja A igreja Vamos deixar arder, família Só não vou voltar por lá Porque senão o tio vai Vai reinar comigo Ai, que pesado essa bike Que pesado pedalar com essa bike Não, mas vamos deixar arder Lá, 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 lá Tinha que estar por dentro de tudo do mercado Só fui até a porta Porque só e fora Se aqueles caras me pegassem lá dentro do mercado E me dava a costa Não duvido muito, não Família, eu tô dando a volta Que eu... Tinha um pitbull ali, tá isso fora? Passar pelo pitbull ele vai arrancar minha... Minha canela Vou voltar por onde o tio me... Ele me xingou de folgado ali Mas que ele não... Não inventa de... De fazer alguma coisa ali, tá isso fora? E passar qualquer coisa Eu filmo o rosto dele e deixarei Ai, bati! Ai, bati o joelho Filha da mãe Ai, 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 ai Bom, tô só na tranquilidade aqui, Mini Galera Pra que não para Deixa eu falar, ô, seu porra Você foi onde? Foi mesmo? Fui! Não acredito Olha aí, você ia depois Fui dentro do mercado e dentro da farmácia Daí, dentro do estoque lá de batata Ei, já vamos louquinho Pra chamar um belzinho Pra nós se incomodar Coitado o Borges, né, cara? O Borges não para, né? Já tá em outro carro ali, ó Meu Deus do céu Tem tanta tropa de vagabundo aqui, ó Esse já dormiu Meu Deus, a situação, né, mano? Oi, amigo Explica a tua situação aí pra galera aí Como é que tá a situação aí, Mini Então, olha, mal na pior Os amigos sem moradia novamente? Então, sem moradia E daí, quando eu venho morar aqui no caminhão aqui Já tem o hóspede no caminhão Tá louco? Não, é sério mesmo? Sem moradia? Então, sem moradia Vou dormir aí, eu acho Ah, na Saveiro É os guri, né? Meu Deus do céu Família do céu, cara Enquanto o cara acha É, 300 anos Se quiser morar no caminhão Não dá pra passar umas noites Na Ford Ranger Eu fico de segurança aí A primeira vez que não vai ficar aí Eu fico de segurança Meu Deus, eu derretei um fudido Por que que vocês não invadem Um mato aí pra vocês fazerem uma casa? Ah, capaz de não ser processado Não, mas ó Eu Tá difícil as coisas, mas Meu Deus, amigo Toda vida que você aparece Você aparece fudido Ah, verdade Ah, ah, ah Tá terminando de quebrar Essa merda Ó o celular ali, ó Seu lazarento Coisa boa Ah, quebrou Ah, é de lei, né? Para com essa merda, homem Eu resolvi Sem pai, né? Família, eu vou encerrar esse vídeo aqui Tá muita bagunça aqui Vou dar uma fugidinha daqui Do seu borde E depois a gente vai lá no Thiago Fazer um churrasquinho Eu vou filmar pra vocês o rolê Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Prometo pra vocês Que amanhã Eu tô 100% já Hoje eu tô baladão Mas amanhã eu vou estar 100% Deixa eu ver a família Um abraço pra vocês E encerra aí pra mim, menino Não sei se você tá desenrolado hoje Ó, deixa o like Se inscreve no canal aí, ó Vai lá, valeu Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança